Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo no botão onde diz inscreva-se no canal para ficar sempre por dentro de todas as atualizações que eu compartilho diariamente aqui. Neste vídeo eu vou estar comentando mais uma vez a respeito do caso do menino Miguel. Ele foi assassinado em Embé, no litoral do Rio Grande do Sul, pela mãe e pela madrasta Bruna Natielle Porto da Rosa. Surgiu uma nova informação, a polícia investigando o caso encontrou um caderno com anotações onde Bruna e Yasmin planejavam uma gestação. As duas eram um casal homossexual e então por esse motivo elas teriam que recorrer a uma clínica, essas clínicas que fazem inseminação artificial ou fertilização in vitro. As duas estavam anotando números de clínicas, elas ligavam para esses números e então perguntavam quanto sairia em média para que uma delas conseguisse gerar um filho, como se não bastasse todas as maldades que elas faziam com o Miguel Rodrigues de sete anos de idade. Elas estavam planejando colocar mais um inocente no mundo. Elas chegaram, inclusive, a calcular o orçamento de um plano de saúde e marcar uma ecografia. Era o que constava nessas anotações das duas. As buscas pelo Miguel continuam com a ajuda de cães farejadores. Também foram realizadas perícias no apartamento onde as duas moravam e a polícia refez o trajeto que elas dizem ter feito da pousada onde moravam, um kitnet, até o rio onde elas alegam ter jogado o corpo do menino Miguel. O delegado diz que já teve acesso a imagens de câmeras de segurança onde Yasmin e Bruna realmente aparecem naquela noite com uma bolsa semelhante à bolsa que elas levaram até a delegacia e elas alegam ter transportado Miguel dentro dessa bolsa. Algumas informações no depoimento das duas são bastante estranhas, como o fato de um menino caber em uma bolsa tão pequena, pouco maior que uma mochila. E uma outra situação seria o fato do porquê elas terem retirado o Miguel de dentro dessa bolsa, não terem jogado dentro da bolsa. Elas abriram a bolsa, jogaram o menino, o que seria bem mais demorado e bem mais difícil. Normalmente os assassinos não costumam agir dessa maneira. Então, por enquanto, a polícia não descarta que na realidade elas tenham deixado o menino em um outro local, talvez enterrado ele em um outro ponto ou abandonado o corpo. Inclusive, eles já fizeram buscas nos últimos dias em terrenos da região, terrenos abandonados, estiveram também em um lixão, reviraram entulhos, os cães farejadores, como eu disse, estão ajudando bastante. A polícia vai cavando com a retroescavadeira e os cães vão atrás farejando, se existe alguma pista ou algum vestígio. Nos últimos dias, a polícia encontrou, inclusive, roupas do Miguel, onde foram encontrados vestígios de sangue. E após a perícia, ficou claro que aquelas roupas já haviam sido sujas com o sangue. Essas são as últimas informações em relação ao caso do menino Miguel, que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Embé. A mãe e a madrasta alegam que o menino morreu após ser espancado pela genitora Yasmin. Após esse espancamento, ela teria dopado o menino com remédios de uso controlado e deixado ele trancado. Quando ela foi ver, segundo o depoimento dela, o Miguel já estava gelado, não reagia mais. Nesse momento, então, as duas resolveram jogar o corpo do Miguel no rio Tramandaí. Elas planejavam fingir um desaparecimento, contar uma história na delegacia que alguém teria sequestrado Miguel ou que ele mesmo teria fugido de casa e se perdido. O plano das duas deu errado e elas foram descobertas e estão, no momento, presas. E eu espero que elas continuem por muito tempo atrás das grades. É o mínimo que elas merecem. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.